O Grêmio volta a brigar por Michael, que está interessado em voltar ao futebol brasileiro. O problema é o salário. Um pedido astronômico foi feito. Nós vamos falar sobre a preparação do tricolor para a rodada do final de semana e a boa notícia no CT Presidente Luiz Carvalho, depois da vinheta, as últimas horas do Grêmio. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla KTO.com, onde a diversão acontece e passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla, que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e os jogos ficam bem mais interessantes. KTO.com joga com responsabilidade e só se tiver mais de 18 anos. A gente começa falando sobre o CT Presidente Luiz Carvalho, porque nas últimas horas, boas notícias saíram de lá. A primeira delas é Diego Costa. O centroavante foi liberado para treinar com o grupo principal e Diego trabalhou normalmente. É uma fase de testes, de avaliações. O Diego treina para ver como é que está se sentindo, depois conversa com o departamento médico, com os fisiologistas. A ideia é que ele não sinta nada. E se nada sentir, fica automaticamente à disposição do técnico Renato. Ele ainda vai conversar nesta sexta-feira com o próprio Renato, para relatar como está se sentindo, para que o Renato possa tomar uma decisão de levá-lo para o Paraná ou não. A ideia é levar o Diego Costa para o Paraná, porque o Grêmio permanecerá em Curitiba, já que joga domingo contra o Atlético Paranaense, e depois, no meio da semana, na quarta-feira, contra a equipe do Corinthians. Jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, é um processo de deixa com o grupo, volta a ter aquela rotina de concentração, para que seja utilizado no jogo da volta contra o ultimão. Claro, vai depender de como ele vai se sentir e dessa conversa com o Renato. Uma outra boa notícia da atividade foi a participação de Bright White. O novo reforço do Grêmio agora liberado, fez um treinamento com bola, e também fica à disposição do Renato. Ainda não sabemos se ele viajará ou não para o Paraná no final de semana para o jogo contra o Atlético, mas ele, Bright White, será apresentado nesta sexta-feira, lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Será a oportunidade de escutarmos pela primeira vez o jogador em entrevista coletiva. Ele já gravou um material exclusivo para o Grêmio, mas será a apresentação oficial. O Antônio Brum, vice de futebol, vai conduzir esta cerimônia. Bright White, agora sim, de fato, sendo jogador do Tricolor. Os titulares trabalharam, permaneceram na academia, e o Renato observou a atividade do campo. Tem muita coisa a ser decidida para o final de semana. Ele vai preservar, ele e o Renato, algumas peças, e é possível que preserve até meio time. O Renato tem um medo muito grande do gramado sintético, e como tem decisão no meio da semana, ele deve fazer algumas alterações. Quem não joga, de jeito nenhum, é o Vilhaçante. Aquela pancada no joelho, mais um gramado sintético, já fez com que o Renato colocasse na cabeça que o Vilhaçante vai merecer um descanso no meio desta semana. Mas nas próximas horas, a gente vai atualizando e vendo mais informações a respeito dessa escalação para o jogo de domingo. Agora a gente vira a página e fala sobre mercado de transferências, porque duas informações mexem no bastidor. A primeira é sobre uma contratação. O Grêmio foi colocado como candidato a receber Michael. É isso aí, Michael foi a grande novela de 2023, e o Grêmio não conseguiu a contratação do jogador. Ele está rescindindo o contrato lá junto ao Al-Rilau e estuda a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. Quando o Michael fez o sinal de voltar ao Brasil, muitos clubes saltaram na frente. Corinthians, Cruzeiro e o Grêmio. Porque o sonho do Renato é ter o Michael, e esse sonho não morreu. O problema é o valor. O salário pedido pelo Michael impressionou muita gente. Fez, inclusive, com que o Cruzeiro se retirasse da negociação. De acordo com a informação que circula em São Paulo, Michael respondeu ao Corinthians que deseja um salário na casa dos R$ 2,5 milhões por mês. É um salário de mundo árabe. Dificilmente ele vai ganhar isso aqui no Brasil. Mas ele pediu. O Corinthians ficou espantado. O Cruzeiro não só se espantou, como meteu o pé. O Grêmio acredita que é possível negociar. Não neste patamar. Mas é possível sentar com o Michael e dizer o seguinte. Gente, tem o Renato aqui. Michael, tem o Renato. Tu já falou que tem desejo de trabalhar com o Renato. Lógico, se for esse patamar financeiro, se for muito acima de R$ 1,5 milhão, sei lá, eu estou chutando aqui, o Grêmio está com a corda no pescoço. O Grêmio paga já uma folha altíssima e precisa reduzir essa folha. Tem que ser um negócio muito bem conversado. Quem sabe até com a ajuda de investidores. Não sei se investidores entrariam numa negociação para contratar o Michael. Ele não tem esse brilhantismo todo. Mas é o sonho do Renato. R$ 2,5 milhões foi o que ele pediu no primeiro contato do Corinthians. O Corinthians e o Grêmio mantêm o sonho. Vamos acompanhar. Neste cenário atual não tem negócio. Mas como tem o Renato na parada e o Renato é um cara que liga para o Michael, conversa diretamente com o Michael, as coisas podem mudar repentinamente, sim. Sobre a segunda informação que falei de mercado, a respeito de uma saída agora, avançou a venda de Gabriel Mech. Está muito próximo de uma concretização. O Grêmio e o Chelsea estão alinhavando as questões finais da venda do jogador. Nós não temos com precisão as cifras, então não vou falar números, tá? Mas é perto ali dos R$ 20 milhões que o Grêmio tanto queria. Existe uma discussão sobre moeda, libras ou euros, tá? E é justamente esses detalhes que nós não temos agora. Então eu vou preferir ficar quieto no momento, mas passo o recado. A negociação está avançando e a gente pode ter novidades muito em breve. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!